Um homem de 31 anos foi morto a facadas. Isso aconteceu no bairro Vila Esperança, aqui em Juiz de Fora. De acordo com a Polícia Militar, o registro do boletim de ocorrência foi feito quando a vítima já estava no hospital. O homem teria sido levado ao UPA Norte por pessoas que estavam perto do local do crime. De acordo com a PM, ninguém permaneceu na unidade hospitalar para poder explicar como é que esse crime aconteceu. Quando os militares chegaram até o local, a vítima já estava sem vida. O suspeito foi identificado como sendo um homem de 43 anos, mas ele ainda não foi encontrado. A PM ainda não sabe o que teria motivado esse crime.